Música Neste fim de semana centenas de pessoas da terceira idade participaram dos jogos recreativos do programa Esporte Lazer da Cidade realizado no Centro de Convivência da Família no bairro Santo Antônio Esse grupo de amigas do bairro São Jorge chegou cedo ao Centro de Convivência da Família para participar dos jogos recreativos E as atletas estavam animadas Antônia, Raimunda, Irineia e Alvina ensinam agora para você o segredo de tanta disposição Vim jogar bola, vim fazer todas as atividades que tem aqui, futsal, futpênalti, argola, boliche Graças a Deus estabeleci a minha saúde, a coisa mais difícil que tenho é adoecer Hoje em dia melhorou muito a minha saúde, até o meu relacionamento com as pessoas mudou muito Faço musculação, faço aeróbica, danço, jogo voleibol, gosto muito de esporte Antes do início das partidas, primeiro um bom aquecimento E como toda mini olimpíada tem uma cerimônia especial, nessa teve até a tosse olímpica O total todo são 11 modalidades, a gente espera uma estimativa de aproximadamente 700 a 600 idosos E nós esperamos que o evento seja coberto de êxito Lançamento de argola, tiro ao alvo e boliche Grupos de várias zonas da cidade participaram dos jogos recreativos E por aqui só podia entrar pessoas com mais de 45 anos de idade Mas a disposição era de jovens Seu Sebastião chegou cedo para se inscrever em todas as modalidades possíveis Ele e a esposa participam do grupo Fonte de Água Viva no bairro São Francisco Casados há 41 anos, para eles o esporte melhorou a saúde e o relacionamento Todos nós somos felizes participando desse grupo Eu me sinto muito bem, com saúde, saudável As minhas amigas, tudo gosto dele, danço com ele e eu danço com os outros É muito maravilhoso Qualquer pessoa pode participar do programa Esporte e Lazer da Cidade E participar dos jogos recreativos realizados toda semestre O programa tem 10 núcleos na cidade de Manaus E nós vamos ter 11 aqui hoje E nós esperamos que tenha-se um momento de confraternização De todos os beneficiados do programa Quanta disposição, né? Tchau, tchau 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 Tchau